Gente, tô aqui com essa pessoa maravilhosa, Alice Salazar. Obrigada por ter vindo, cara. Eu que agradeço. Ó, faz tempo que a gente quer gravar. E hoje já gravamos uma maquiagem, uma maquiagem maravilhosa. Alice tirou toda a minha olheira, gente. Ó. Muito melhor do que eu faço. Eu sempre fico com umas marquinhas aqui, ó. Tô muito melhor. Botou uma iluminação Kardashian na bucheta, vamos lá. Cara, eu vou trocar comida por maquiagem, não quero nem saber. Vou levar bolo lá e vou falar, me maquia que aí você ganha bolo. Então, depois que você assiste esse vídeo, você corre lá no canal dela, se inscreve lá. Vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima. E vou deixar o nosso vídeo também. Se você tem problema de olheira como eu, amiga, vai lá. Você vai aprender como é que faz pra tirar esse negócio inteiro. Eu mesma quero ver esse vídeo depois, que a gente acabou de gravar e eu não vi nada. Eu quero ver depois como é que aconteceu isso. E hoje vamos fazer uma maravilhosa rocambole aquarela. Porque afinal de contas, você é a pessoa que sabe lidar com as cores, entendeu? Lula passarela que lá vem ela. Ali, você sabe as regras do jogo? Você sabe as regras do jogo? Não sei. É o seguinte, vou te explicar. Você vai ficar naquela outra bancada. Eu vou fazendo aqui e você vai fazendo lá. Então eu vou falar assim, ó, 100 gramas de clara na tigela. Tá, mas as gramas é o que já tem dentro da sua. Já tá tudo pesado, entendeu? Só que daí você vai, tipo, fazendo no mesmo tempo que eu. E não pode olhar. Ah, tá. Temos um biombo, não. Então vamos começar. Primeira coisa na tigela, 100 gramas de clara. Pode jogar aí. Clara e o Gael. É o casal chefe da novela Guarda Azul. Na sequência, você vai colocar... 100 gramas de açúcar impalpável, mas tem que peneirar. Então você... Açúcar o quê? Impalpável. É um açúcar que ele tem amido. Deve ser o mais branquinho. E ele é bem fininho, entendeu? É, o mais branquinho ou o mais amarelinho? Bem branquinho. Olha só, esse açúcar tá, assim, vindo na minha garganta. Como é que é que faz daí? Esse rocambole, ele vai parar todo aqui, ó. É que é um açúcar bem fininho e ele tem amido, então ele é bem leve. Terminou de peneirar, você vai mexer isso daí e misturar com as claras. Só um pouquinho, deixa eu espremer as bolotas que ficaram aqui. Daí mistura, mistura tudo isso. Mistura isso com a farinha já ou não? Não, ainda não. Até não ficar nenhuma... E aí, na sequência, você acrescenta os 100 gramas de açúcar peneirados também. Ah não, mas calma que tá muito bolotado isso aqui ainda. Acrescentou a farinha, pode mexer. E pode botar de um lado, de outro ou não? Como assim? Mexer de um lado, de outro. Pode, pode. Tá no sentido horário. Quando tiver lisinho, tá bom. Como que é? Passa pra farinha, mulher. Para. Tá. 100 gramas de farinha. 100 gramas de... É peneirada, né? Eu já tô indo pra manteiga. 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Mas tem muita preçadinha. Ah, seu de oito meses. Ai, agora eu já tô gostando, mas agora tá ficando... Tá ficando com cara de massa. Tá ficando lisinho? Tá ficando com uma texturinha rocambólica. E aí, mexe a manteiga também. Isso daí é só a parte do desenhinho, hein, que a gente vai fazer. Você já tá na manteiga? Não. Então eu enfia a manteiga aí. Tudo. Nossa, eu vou comer com certeza isso aqui, ó. O doutor da minha dieta, ele fica quietinho lá no canto dele. Eu nem perguntei nada pra ele. Ó lá, terminou de mexer? Não, terminei. Você vai dividir em dois potinhos. Pode ser esses dois potinhos. Você tem que dar 10 segundos. 10. Vou dar 10 segundos pra ela? Para! 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vou dividir a massa. Vou dividir no potinho mesmo. Nesses aqui? É, metade, metade meio no olho mesmo, sabe? Só que assim, ó, aqui ficou umas farinhas, então eu vou botar pra cá, ó. Dividiu? Tô dividindo, hein. A gente vai fazer o seguinte. Esse todo mundo contratando é muito injusto, porque tu vai no teu cérebro, tu já vai falando as coisas e já vai fazendo. Mas até tu fala pra gente, a gente tem que raciocinar. Esse programa é o programa mais injusto da internet. Mas pensa bem, a vida não é justa. Então agora a gente vai tingir uma de turquesa. Vai com calma no potinho, porque você colocar, tipo, uma gotinha, às vezes já dá um monte, sabe? Entendi. Aquarela é aquela coisa pastel, aquela coisa bebê. Exatamente. Beleza. Agora vamos fazer o rosa. Tá aí o rosinha. Tchau. Mas esse rosa tá meio laranja. Então eu vou ter que pegar outro. Peguei corante errado, gente. Justo quando a Alice tá aqui, não tem problema. Você pode fazer da cor que você quiser, entendeu? Queria fazer rosa e turquesa, mas... Ah, mas faz um rosinha. Vai fazer laranja e turquesa? Tá bom também. Ficou rosinha agora mesmo. O importante é ficar com uma corzinha de aquarela. O da Alice tá rosa salmoniado e o seu tá rosa pura, eu diria. Seguinte, agora você pode brincar do jeito que você quiser. Então, essa folhinha aí é sua tela, sua pintura. Você pode ir lá fazendo aquarelinha, misturando uma corzinha com a outra, sabe? Uma entrando um pouquinho na outra. A gente tem que pintar essa telinha inteira aqui. Essa é a massa? Não, essa é só a partezinha de baixo, assim, ó, da massa. Deixa eu te perguntar, isso aqui não é comestível, esse troço aqui. Não, isso aí depois a gente vai tirar, relaxa. E tem que preencher, tipo, retangular o negócio? Não, a gente vai, tipo, colocando, espalhando, assim, sabe? Como se fosse aquarela mesmo. A gente vai colocando um pouquinho da uma massa, um pouquinho da outra, uma misturando na outra, sabe? Tá, mas e que grossura isso aí tem que ficar? Tem que ficar fininho. Eu liberaria pra Alice ver o seu. Pode ver, mas não precisa ficar igual. Cada um pode fazer de um jeito. É aqui que uma ou outra vai ganhar, porque com certeza o meu vai dar certo. Qual que é o nome da sua obra, Dani? Não posso nem chamar de pox aqui. Qual que é o nome da sua obra, Alice? Maradentro. Terminamos. Da Alice tá muito lindo, gente. Olha isso. Já ganhou. Já podemos parar por aqui. De rosa e verde, a pessoa faz um roxo. Seguinte agora, a gente vai colocar isso aqui na geladeira. E daí a gente vai fazer a massa do rocambole que vai por cima agora. E a gente acabou, ó. Acho que eu fiz demais, gente. Acho que podia ser um pouquinho menos. Então pode fazer metade dessa receita aqui. Ou se você quiser fazer duas bandejas, daí uma receita dá pras duas bandejas dessa parte aqui. Bora pra geladeira? Interícia. Eita. E laiaca, essa geladeira tá boa. Não vou cortar, não. Não vai cortar? Tem que cortar, eu vou montar agora o próprio. Ai, meu Deus. Segunda parte. Vamos pro rocambole agora, hein? Ramo. Na tigela grande, você coloca as claras. São seis claras. E na tigelinha pequenininha que tá vazia aí, você colocou um óleo aí. Colocou? Pouco tonta. Para, corta e volta. Não, aqui não tem corta e volta, não. Não, não dá. Ó, seguinte. As claras dentro desse grandão, as gemas dentro desse pequenininho. Tá, blão. Esses são os ovos. Aqui dentro temos claras e gemas. Só pra deixar claro dessa vez. Não confunda o açúcar com a farinha. Pega o açúcar. Daí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a bater as claras sem você colocar o açúcar, tá? Elas vão começar a ficar espumosas. Quando elas ficarem espumosas, você acrescenta um terço desse açúcar que tá ainda com sua mão. Aí, ficou branquinho, acrescenta mais um terço. Criou ondinha, você acrescenta o último terço. E são 90 gramas de açúcar pra quem tá aí em casa. Vambora. Vou ter que continuar o meu aqui, ó. O meu já tá no ponto certo. E aí eu vou acrescentar uma gema por vez. Só que são três gemas só. Não acrescenta seis. Parece que é doido até. Só três, hein? Não vai por a seis, não. Como que eu vou ter coordenação pra isso? Coloca uma, bate um pouquinho. Coloca outra, bate um pouquinho. Eu vou aqui, ó, na minha pitadinha de sal agora. E uma colherinha de sopa de trato de baunilha. Pra que que serve o sal? Pra... Não vou responder, não. Comenta aqui embaixo pra mim pra que que serve o sal. Tá pronto. E aí, ó, você vai peneirar toda essa sua farinha que tá aí. São seis colheres de sopa de farinha. Você pode peneirar toda ela. E acrescentar o óleo também que são... Dá, mas peneirar aqui dentro já. Peneira dentro. São 60 gramas de óleo. E aí você bate um pouquinho só pra misturar bem de levinho, assim. Agora é o seguinte. Vamos jogar e vamos espalhar. Tudo que tem aqui? Pode jogar tudo. Eu acho que eu vou ter que botar minha massa pra cá. Não misturou direito o negócio do óleo. Não sabe fazer. Estamos vendo imagens inéditas. Meu negócio é que perdi. 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 Vai ter que ser o seu, cara. Imagens inéditas. Por que que você tirou? Porque não tava misturado direito o óleo. Viu quem mandou querer ser a The Flash da turma? Eu vou ter que olhar essa proeza que tu tá fazendo. Eu já tô pronta a minha parte. Ô, louco, tá recuperando? Tá recuperando aqui. Deixa eu pôr o seu no forno. Quanto tempo de forno? 10 minutos de forno. Não vai estragar o seu. Cuidado, já estragou um, não vai estragar outro, Daniela. Não, vai abacalhando. Bom, o Dalí está no forno. Esperar o dela assar 10 minutinhos, 12 minutinhos até ficar douradinho. Daí eu ponho o meu e depois a gente volta. Gente, Dalí se foi. O meu tá no forno agora. Olha o que tu fez nele. Ah, mas não tem problema não. Isso daí vai ficar por dentro. Seguinte, vai lá você agora, hein. A gente vai colocar, passar a faquinha em volta aqui pra desgrudar. Beleza, agora... Será que você vai conseguir puxar isso com a mão? Que nem eu puxo. A gente tem que puxar aqui, ó, direto pra gradinha, entendeu? É uma transporte de maca, né? É um transportinho de maca, assim, ó. A gente vai vir aqui, ó, e vai puxar. Mas vai me queimar pouco, pouquinho só. Aê! Muito bem, muito bem. E aí, ó, seguinte. Agora a gente joga só um açuquinho aqui por cima, porque depois ele vai dar uma absorvida, a gente consegue virar também pra tirar o papel de base. Meu foi. Agora é cada um por si e Deus contra todos. Exato. Vambora. Seguinte, colocou aqui, colocou outra gradinha, virou. Ah, parece que serve cabeça. Virou, tirou. Puxa aí seu negócio. Ixi. Tô perdendo já. Nem fala isso. O meu já não tá muito bom. Se os dois perderem, a gente tá ferrada. Vamos esperar esfriar um pouquinho? Deixa eu ver o meu aqui. Pronto. Vamos lá. Hoje tá que tá aí, hein? Hoje tá que tá. Vamos lá. Jogar açuquinho. Vamos lá, mano. Ah, não. Oi? Oi? Oi, cara. O que você fez aí? Se ficar zebrado também, ficou zebrado. Ai, olha que lindo. Vai, puxa. Desencana. O que ficar, ficou. Ai, eu sei que tudo, tudo. Não tem jeito de não morar. Por isso. Olha tudo assim, ó. Essa coisa ficou só. Ficou muito óleo, ó. Olha o erro certo também. Acontece, gente. Acontece. Vai, vamos lá, vai. Joga açúcar impalpável por cima aí. E a gente vai virar de novo. Vou pegar mais uma folha de papelanteira. Joguei açúcar impalpável. Virei de novo. Porque agora a gente vai rechear essa parte aqui, ó. Pra ficar o rocambole colorido da parte de cá, ó. Fazer a mesma coisa ali, ó. Agora é só rechear e enrolar. Eu fiz aí um creminho de cream cheese. Que vocês podem clicar aqui pra ver. E aí é o seguinte. A gente não passa o creme em tudo. Deixa uma bordinha sem. Porque na hora que a gente for enrolar, esse negócio ele vai espalhando e vai indo pra lá, entendeu? Então deixa uma fatia fininha, assim, sem. É tipo bolar, né? É. Dos dois lados ou só numa ponta? Só numa ponta. Na outra é a que a gente vai começar a enrolar. Ó, já tô colocando a cerejinha. No caso aqui tá bem problemática mesmo. Você dá? O problema disso é a soberba, gente. A minha soberba me subiu pra cabeça. Daí do começo daqui eu tô contando que eu vou ganhar. Mas eu tô desejando esse seu rocambole. Eu acho que o rocambole é bom de qualquer jeito. Agora faz uma fileirinha de cerejinha. Cortadinha no meio, tirando o carocinho. E começa onde? Começa uns dois dedinhos depois, daí da onde você começou o seu creminho. E aí vamos enrolar esse negócio. Uma coisa que é engraçada, que agora eu tô pensando. Quando a gente olha todo mundo contra a Dani, a gente sempre torce pra Dani. Aí agora será que quando eu olhar esse vídeo eu vou torcer pra mim e pra ela? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a pontinha e vai enrolar por cima da cerejinha. Mas com o papel... Depois a gente vai tirando o papel. Vai com o papel primeiro que ele vai te ajudar. Você não pode olhar nem da coisa. Aí você vai por cima da cerejinha. Foi por cima da cerejinha? Foi. Aí você tira o papel, esse pedacinho aí. E vai com o próprio papel, você vai puxando assim, ó. E vai enrolando, sabe? Até chegar lá naquele finalzinho. E foi. Olha só. Puro óleo do ali mesmo. Foi esse a morungava. O quê? A morungava. O que é a morungava? Não sei, acabei de inventar. Olha, parece um tico. Tá ótimo. Agora tem que colocar um do lado do outro. Ah, não. Tchau. Ô, Dani, ficou pouco no forno, Dani. Ficou pouco no forno e parece que tem, saiu óleo, ó. Tô vendo? Bota do lado pra nós ver o que é um tico puxa. Vamos cortar só essa pontinha aqui, ó. Só cortar a pontinha. Mas assim, gente, eu vou ensinar um negócio pra vocês hoje vestidos de técnico de são. Assim, comida, comida. Ficou ruim? Só tava sem... Nossa, esse aqui não dá. Eu sei com o que o meu ficou parecido. Te lembra da filma do Xuxa, com o outro baixo astral? Tinha uma mioca que sai do muro e fala assim, ó. Xiu! Você lembra disso, cara? Amor, você quer vir experimentar? Tá gostoso o negócio dela. O meu ficou assim, com a textura aerada. Vocês lembram na hora que eu coloquei o meu? Eu também não consegui misturar meu óleo direito. Se você não mistura direitinho o seu óleo, a massa começa a, tipo, desandar. Porque ela não juntou uma coisa na outra. Ela tem que tá completamente homogênea. Joguei tudo de novo, misturei bastante e voltei pra forma, tá ligado? Tipo, precisa tá muito bem misturado o óleo. Só mostrar pra vocês a proporção das coisas. Ela me ensina a fazer isso aqui, eu faço essa maquiagem nela. Ai, que legal. Você vê que o mundo é injusto, não é não? Tá. Bora lá? Vamos. Ah, ô Paulo, por que essa humilhação? Vamos ver se esse negócio tá bom, né? Vai que nem isso, tá bom? Vamos ver. Pega com a cereja aí, alguém? Cereja do bolo, gente? Nossa, obrigada, senhora. Deixa eu ver como que tá essa brincadeira. Vou dar nota, hein? Você vai, não precisa experimentar esse. A gente pega outro pedaço dele. Não, não bota. É, porque rocambole não é fácil. Mas, Dani, agora falando sério. Eu te admirei mais ainda, depois do dia de hoje. Porque tô muito talentosa pra fazer isso, gente. Eu tô chocada. E você, que faz maquiagens maravilhosas. Olha essa minha cara, gente. Eu tô sendo delineada. Eu tô me achando linda. Você não tá entendendo. Corre lá no canal da Alice. Vai lá ver a maquiagem que a gente fez. E se inscreve no canal dela. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Gostei muito do vídeo. E dá um likeinho, ó. Um beijo enorme. Dá like. Um beijo, gente. Ó o babuinho falando aqui embaixo. Ih, babuinho, você também gostou. Me dê um pedaço. Janice, dê um pedaço. Tchau, gente. Obrigada.